Com as graças de Deus, declaro aberto a presença de sessão ordinária. Convido o vereador Kleber que faça uma leitura bíblica logo após a oração do Pai Nosso. Legenda por Sônia Ruberti Salmo 91 O justo confia em Deus. Você que habita ao amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Javé, meu refúgio, minha fortaleza. Meu Deus, eu confio em Ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele o cobrirá com sua pena e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é o escudo e a armadura. Você não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que se devasta ao meio-dia. Cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita e você não será atingido. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário do injusto, porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá e a praga nenhuma vai chegar à tua tenda, pois ele ordenou aos seus anjos que o guardasse e você em seu caminho. Eles o levarão nas mãos para que seus pés não tropece nenhuma pedra. Você caminhará sobre cobras e víboras e pisarão leões e dragões. Eu o livrarei, porque a mim se apegou. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo de longos dias e lhe farei ver a minha salvação. Pai Nosso... Pai Nosso... Pai Nosso... Amém. Convido a assessora Cisley que faça a leitura da ato da sessão anterior. Décima sexta sessão e décima primeira ordinária da Câmara Municipal de Porangatu, do exercício 2021, às 18 horas do dia 12 de abril de 2021. Por convocação do presidente Clodoaldo Santinello, reuniu no plenário Jardim Ribeiro Mendonça os senhores vereadores. Valtão Roberto Glória, José Wellington de Moura Durão, Gil Demar de Moraes Silva, Antônio Alves Pereira, Carlos Augusto dos Santos Pereira, Emivaldo Pereira de Oliveira, Kleber Ferreira, Cristian Chaga Ribeiro, Geraldo Ribeiro, Edmilson Domingo de Andrade e Cleuci Rodrigues dos Santos. Ausente o vereador João Gabriel Silvestre Dias Alves. Havendo existência de cloro legal, o presidente declarou aberta a sessão, convidou o vereador Cleuci Rodrigues dos Santos para fazer leitura bíblica e oração do Pai Nosso. A seguir, o senhor presidente determinou a leitura da ato anterior, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos, informando que se encontram gravados nos arquivos da Câmara Municipal, constituinte parte integrante da presente sessão, auxiliando os trabalhos legislativos, o doutor Renato Ferreira de Souza. Dando continuidade à sessão, o primeiro secretário, vereador Cleuci Rodrigues dos Santos, proferiu a leitura da pauta. Expediente. 1. Projeto de lei executivo 20, que autoriza o município de Porangatu a proceder à desafetação de áreas públicas e das outras providências. 2. Projeto de lei encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, urbanismo, infraestrutura, habitação, patrimônio, fiscalização de obras públicas e postura. 2. Projeto de lei executivo 21, que dispõe sobre autorização de crédito suplementar no orçamento de 2021 e das outras providências. Projeto de lei encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, finança, orçamento, fiscalização e controle. 3. Projeto de lei executivo 22, que autoriza o executivo municipal a realizar repartes de recursos financeiros para a Universidade Estadual de Goiás, UEG, através do Conselho de Gestão Próprio, Procampos e das outras providências. Projeto de lei encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, finança, orçamento, fiscalização e controle e educação, saúde, cultura, desporto e lazer. 4. Projeto de lei legislativo 23, de propositura do vereador Emivaldo Pereira de Oliveira, dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendiz pela empresa vencedora de licitação pública no município de Porangatu e das outras providências. Projeto de lei encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, finança, orçamento, fiscalização e controle. 5. Projeto de lei executivo 24, que autoriza o município de Porangatu a celebrar convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e da outras providências. Projeto de lei encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, finança, orçamento, fiscalização e controle, urbanismo, infraestrutura, habitação, patrimônio, fiscalização de obras públicas e postura. Em seguida, o presidente verificou que, após a leitura dos projetos de lei acima mencionados, o vereador José Wellington de Moura Durão ausentou do plenário, deixando de apreciar as matérias da ordem do dia. Ordem do dia. 1. Projeto de lei executivo 15, que autoriza a fazenda pública municipal a conciliar, transigir e celebrar acordos em processos administrativos ou judiciais e da outras providências. Para a primeira apreciação, projeto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 2. Projeto de lei legislativo 12, de propositura do vereador Cristian Chaga Ribeiro, que dispõe sobre o programa de apoio e abrigamento provisório à mulher em situação de risco ou vítima de violência doméstica em decorrência da pandemia por coronavírus e da outras providências. Para a segunda apreciação, projeto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 3. Projeto de lei legislativo 17, de propositura dos vereadores Edmilson Domingues de Andrade, Cleuci Rodrigues de Santos, Emivaldo Pereira de Oliveira, José Wellington de Moura Durão e Valtão Roberto Glória. 4. Estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade público no município de Porangatú. Para a primeira apreciação, projeto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 4. Requerimento de indicação 11, de propositura do vereador Geraldo Santa Rita, solicitando à prefeita municipal que seja reiniciada as obras da creche da Rua do Ribeirão, setor Nossa Senhora da Piedade. 5. Requerimento de indicação em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 5. Requerimento de indicação 74, de 2021, de propositura do vereador Valtan Glória, solicitando ao Executivo que seja feito patrulhamento e encascalhamento da região da Berocã e demais estradas vicinais nesta região. Requerimento de indicação em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 6. Requerimento de indicação 75, de 2021, de propositura do vereador José Wellington de Moura Durão, solicitando ao Executivo que seja colocado redutores de velocidade na Avenida JK, com a Rua Santos Dumont, setor Sol Nascente. Requerimento de indicação em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 7. Requerimento de indicação 81, de propositura dos vereadores Kleber Ferreira e José Wellington de Moura Durão, solicitando à prefeita municipal que seja feita a implantação de um posto de saúde, estratégico de saúde da família, para melhor atender os bairros. 7. Requerimento de indicação e votação, aprovado por unanimidade. 8. Requerimento de indicação 83, de 2021, de propositura do vereador Cleuci Rodrigues dos Santos, requerendo à mesa diretora que seja encaminhada expediente ao excelentíssimo senhor deputado federal José Nelto Lagares das Messias, 8. A disponibilidade de indicação de recursos, através de emenda parlamentar, para que faça gestão junto ao governo federal e liberação de recursos para construção de unidades habitacionais do programa Casa Porta Verde Amarela, para o município de Porangatu. 8. Requerimento de indicação em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 9. Nada mais havendo a relatar, o presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 19 de abril de 2021, às 18 horas. E eu, Maria Cirlei Celedoni Salles, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinado pelo presidente e secretários, baseado no parágrafo 5º do artigo 66 do regimento interno dessa Casa de Lei. Esse é o ato, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada por unanimidade. Boa noite, seus vereadores. Quero cumprimentar o Rodrigo Fulieiro. É Fulião. Fulião, né? Cumprimentar o nosso vice-prefeito, Capitão Pires, bem-vindo, essa casa. Cumprimentar a todos os colegas servidores. Seja bem-vindo, esposa do colega vereador Cristian. Quero pedir a dispensa do pequeno expediente para os vereadores. Tem uma pauta meio extensa, frente da agilidade. Passar a mão do vereador Cleocic com essa leitura. Da ordem do dia do primeiro expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Quero aqui pedir licença a vocês. Para mais uma vez retirar essa máscara, eu não estou aguentando usar essas máscaras. De um certo tempo para cá, eu estou tendo muita dificuldade de usar máscara. Eu não sei o que está acontecendo. Eu quero mais uma vez pedir desculpa a vocês, vereadores, e a vocês, servidores dessa casa, bem como todas as pessoas que acompanham essa sessão ordinária de suas residências. Pedi aqui minhas desculpas a todos vocês. Pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Porangatu, aos 19 dias do mês de abril de 2021. Primeiro expediente. 01. Projeto de lei executivo nº 25, barra 2021, que adota como veículo oficial de divulgação da administração pública. O Diário Municipal de Goiás, instituto de administrar, administrado pela Associação Goiânia de Município, AGM, e da outras providências. Encaminhar as comissões de Constituição, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. 02. Projeto de lei legislativa nº 26, barra 2021, de propositura do vereador Geraldo Ribeiro, Geraldo Santa Rita, que dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto dos buracos e valas abertos, das vias e passeios públicos e das outras providências. Encaminhar as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Urbanismo, Infraestrutura, Habitação, Patrimônio, Fiscalização de Obras Públicas e Postura. 03. Projeto de lei legislativa nº 27, barra 2021, que dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária para gestos de 2022 e das outras providências. Encaminhar as comissões de Constituição, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. 04. Projeto de lei legislativa nº 28, barra 2021, de propositura dos vereadores Gil de Mar, de Moraes Silva, Fusquinha e Clebe Ferreira, que dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidade. exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município e das outras providências. Encaminhar as comissões de Constituição, Justiça, Redação, Educação, Saúde, Cultura, Desporto e Lazer. 05. Projeto de lei legislativa nº 29, barra 2021, de propositura dos vereadores Cleocir Rodrigues Santos e Cristian Chagas Ribeiro, que dispõe sobre a inclusão do grupo prioritário de imunização contra o Covid-19, de grupos caracterizados como de risco para agravamento de óbito pela Covid-19, não contemplado pelo atual plano de vacinação, bem como institui sistema de transparência e rastreamento das doses de vacinas de combate ao coronavírus recebida pelo município e identificação da população vacinada como forma de controle das doses utilizadas e dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários e das outras providências. Encaminhar as comissões de Constituição, Justiça, Redação, Saúde, Cultura, Desporto e Lazer. 06. Projeto de Lei Legislativa nº 30, barra 2021, de propositura do vereador José Huelto de Moura Durão, que institui a lei Infância Sem Pornografia no município de Porangatú, encaminhar as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Assistência Social. Segunda ordem do dia. 01. Projeto de Lei Executivo nº 15, barra 2021, que autoriza a Fazenda Pública Municipal a conciliar, transigir e celebrar acordos em processos administrativos ou judiciais e das outras providências para a segunda apreciação. 02. Emenda aditiva nº 01, barra 2021, de propositura do vereador Emivaldo Pereira de Oliveira, ao Projeto de Lei Executivo nº 19, barra 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a delegar ao Governo do Estado de Goiás as atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico no município de Porangatú, Goiás, e das outras providências para apreciação. Emenda modificativa nº 01, barra 2021, de propositura dos vereadores Cleber Ferreira e Valtã Roberto Glória, ao Projeto de Lei Executivo nº 21, barra 2021, que dispõe sobre autorização de crédito suplementar no orçamento de 2021 e das outras providências para apreciação. 04. Projeto de Lei Legislativo nº 17, barra 2021, de propositura dos vereadores Edmilson Domingos de Andrade, Criarcio Rodrigo dos Santos, Emivaldo Pereira de Oliveira, José Huerto de Moura Durão e Valtã Roberto Glória, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade pública do município de Porangatú, Goiás, para a segunda apreciação. 05. Projeto de Lei Legislativo nº 23, barra 2021, de propositura do vereador Emivaldo Pereira de Oliveira, que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Porangatú e das outras providências para a primeira apreciação. 06. Requerimento de indicação nº 12, barra 2021, de propositura do vereador Geraldo Ribeiro, Geraldo Santa Rita, solicitando à Prefeita Municipal a pavimentação asfáltica do setor Jardim Brasília das seguintes avenidas, parte da Avenida Goiás, parte da Avenida Florianópolis e parte da Avenida Mutunópolis e das ruas Anápolis, Aracaju, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Macapá, Recife, São José do Rio Preto, Piauí, São Paulo, Porto Alegre, Ceará, Paragominas, Espírito Santo, Porto Velho, São Luís, Guarapari, Campo Salles, João Pessoa, Belém, Maceió e Amapá. É isso, tudo são ruas do setor Jardim Brasília. Para apreciação, 07. Requerimento de indicação nº 65, barra 2021, de propositura do vereador Carlos Augusto dos Santos Pereira, solicitando à Prefeita Municipal a construção de faixa asfáltica ou de concreto nas ruas de blocos de Paralepípedos, nos endereços abaixo, Rua Goiás, Centro, travessia entre a Prefeitura e o Sicredi, Rua Coronel Antônio Martins, Centro, travessia entre a Prefeitura e o PSF, doutora Dorila Antigo Osego, Rua 7, Centro, travessia entre o Banco do Brasil e Bradesco, Rua 6, Centro, travessia entre a Construção do Cicobi e a Loja Morenta, e Rua 5, Centro, travessia entre a Farmácia Terra e Loja Pele Morena, para apreciação. 08. Requerimento de indicação nº 77, barra 2021, de propositura do vereador José Huerto de Moura Durão, solicitando ao Poder Executivo Municipal que sejam feitas faixas elevadas para pedestres e sinalização adequada. Na Avenida Brasília, quadra 1, lote 10, nº 309, Farmácia, Pague Menos, em frente ao Rodo Shopping, e na Avenida Federal, quadra 6, lote 5, Lotérica, Porangatu, em frente ao Rodo Shopping, para apreciação. 09. Requerimento de indicação nº 82, barra 2021, de propositura do vereador Christian Chagas Ribeiro, solicitando à Prefeita Municipal a seguinte solicitação, a execução de mutirão de limpeza como serviço de carpina, roçagem, retirada de entulhos, manutenção e iluminação pública, através de reposição de lâmpadas, varrição e limpeza das ruas do residencial Aldeia do Vale, localizado no setor Nossa Senhora da Piedade, para apreciação. 10. Requerimento de indicação nº 84, barra 2021, de propositura do vereador Cleocinho Rodrigo dos Santos, requerendo à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor senador Luiz do Carmo, a disponibilidade de indicação de recursos através de emenda parlamentar, para que faça gestão junto ao governo federal, a liberação de recursos para a construção de unidades habitacionais do programa Casa Verde e Amarela para o município de Porangatu, para apreciação. 11. Requerimento de indicação nº 85, barra 2021, de propositura do vereador Edmilson Domingos de Andrade, solicitando ao Executivo que seja encaminhado para a Câmara Municipal um projeto de lei de doação do prédio da antiga cadeia pública municipal para a Academia Porangatuense de Artes e Letras, A Pali, com as seguintes condições, será de responsabilidade da Pali a recuperação do prédio, bem como a sua conservação, a obra e recuperação do prédio tem que ser finalizado no prazo máximo de dois anos e caso isso não ocorra, o prédio da antiga cadeia volta a ser propriedade do município e não poderá ser vendido em hipótese alguma, por ser um patrimônio histórico do município de Porangatu, para apreciação. 12. Requerimento de indicação nº 87, barra 2021, de propositura dos vereadores Cleve Ferreira e Gil de Mar de Moraes Silva, solicitando à prefeita municipal 50 cestas básicas através da Secretaria de Assistência Social para atender em parte a sua família dos estudantes da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porangatu, para apreciação. 13. Requerimento de indicação nº 88, barra 2021, de propositura do vereador Gil de Mar de Moraes Silva, solicitando à prefeita municipal a implantação de redutores de velocidade na Avenida Marechal Teodoro da Fonseca, sentido à Praça da Matriz, ao lado do arquivo Raul Belém, setor Nossa Senhora da Piedade, para apreciação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aos 19 dias do mês de abril de 2021, Clodoaldo Santinela, vereador e presidente da Câmara Municipal. Passa as mãos do vereador Cleusi, projeto de lei, nº 25 de 21. Obrigado. Obrigado, meu chefe. Projeto de lei, nº 25, barra 2021, de 12 de abril de 2021, que adota como veículo oficial de divulgação da Administração Público Diário Municipal de Goiás, instituto de administração, instituído e administrado pela Associação Goiânia de Município AGM e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído como veículo oficial de divulgação da Administração Pública do Município de Porangatu, Goiás, o Diário Municipal de Goiás, instituído e administrado pela Associação Goiânia de Municípios AGM, sendo o meio oficial de comunicação, publicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos da Administração Pública direta e indireta de todos os poderes. Artigo 2º. A edição e veiculação do Diário Municipal de Goiás será realizada em meio eletrônico que atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil instituída pela medida provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2021. Artigo 3º. A edição eletrônica do Diário Municipal de Goiás será disponibilizada na Rede Mundial de Computadores no endereço eletrônico www.diaromunicipal.com.br barra AGM, podendo ser consultado sem custos e independentemente de cadastramento. Artigo 4º. As publicações do Diário Municipal de Goiás substituirão quaisquer outras formas de publicação oficial utilizada pelo município, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicação e divulgação dos atos administrativos. Artigo 5º. Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Municipal de Goiás são reservados ao município. Palácio único. O município manterá no quadro de avisos da Prefeitura cópia da versão impressa da última edição que constar publicação de atos municipais. Artigo 6º. A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produziu. Artigo 7º. As despesas com a execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Porangatou aos 12 dias do mês de abril de 2021. Justificativa. Senhor Presidente Clodoaldo Santinello e senhores vereadores. A par de cumprimentar eu venho através do presente para encaminhar a Vossa Excelência a proposição em anexo que adota como veículo oficial de divulgação da administração pública o Diário Municipal de Goiás, instituído e administrado pela Associação Goiana dos Municípios, AGM. O princípio da publicidade é o quarto princípio expresso no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e traz como enfoque os embasamentos legais para a divulgação dos atos administrativos de forma interna e externa em diário oficial e em jornais de grande circulação, trazendo eficácia para os atos administrativos, resguardando a eficiência e a moralidade da administração pública. O objetivo da publicidade é levar para terceiros o conhecimento do ato ou atividade administrativa, uma atuação transparente perante a sociedade. Essa atuação do poder público faz com que ocorra a publicação dos atos de forma interna ou externa. A publicação de forma interna é dirigida aos integrantes dos órgãos ou entidades. A publicação externa é destinada aos cidadãos. Assim sendo, submetemos a apreciação desta Augusta Casa o projeto em questão, de modo que se possa ser feito a devida publicação dos atos administrativos no diário municipal de Goiás, instituído e administrado pela Associação Goiana de Municípios, AGM, algo que será de grande valia para o nosso município. Sendo só para o momento, esperando, desde já contar com o elevado espírito público dos nobres vereadores, na aprovação da matéria apresentada. Desde já antecipamos nossos sinceros agradecimentos. Cordialmente, Ivanusa Primes de Araújo Valadares, prefeita municipal. O projeto vai ser encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. Passado no vereador Cleossi, projeto de lei legislativa nº 26 de 2021. Deixe só esse aí mesmo. Projeto de lei nº 26 de autoria do senhor vereador Geraldo Santa Rita, que dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto dos buracos e valas abertos das vias e passeios públicos das outras providências. Um projeto de lei, e o vereador Geraldo usa como justificativa, essa propositura tem como principal objetivo melhorar as condições das vias e promover o bem-estar da população da cidade de Porangatu. Vê-se que as mudanças das políticas públicas são importantes e imprecedíveis, principalmente no que diz a respeito aos serviços prestados pelas empresas, responsáveis por obras e outros serviços, de um modo geral, especialmente os que causam destruição de vias e passeios públicos. Projeto vai ser encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Urbanismo, Infraestrutura, Habitação, Patrimônio e Fiscalização de Obras Públicas e Postura. Passado no vereador Cleossi, projeto de lei executivo nº 27 e 21. Projeto de lei nº 27, barra 2021, de 15 de abril de 2021, que dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Projeto que também será encaminhado à sala de comissões e depois voltará para o plenário para o conhecimento de todos. Projeto vai ser encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos, Fiscalização e Controle. Passado no vereador Cleossi, projeto de lei legislativa nº 28, de 21. Projeto de lei legislativa nº 28, barra 2021, de 16 de abril de 2021, dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que guardam, que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, exames e intervenções cirúrgicas e procedimentos e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município e das outras providências. É um projeto de lei de propostura do vereador Gil de Mar de Moraes, o Fusquinha, vereador do PSDB, também do vereador Kleber Ferreira, também do PSDB. Projeto esse que será encaminhado à sala de comissões, discutido, depois voltará para o plenário para discussão e votação. E a justificativa diz o seguinte, esse importante projeto de lei já é uma realidade muito bem sucedida em outros estados e municípios brasileiros. Dessa forma, acredito que nosso município pode perfeitamente viabilizar a lista de espera online, dando maior transparência às ações da Secretaria Municipal de Saúde. A lista online, ela propicia que cidadãos e órgãos de controle fiscalizem tanto a eficiência do poder público municipal em sua política de saúde junto à população, como também proporciona ao usuário da rede municipal de saúde o acompanhamento em tempo real de sua evolução na lista de espera, impossibilitando, inclusive, a que alguém fure a fila por meio de intervenção política. O presente projeto está amparado nos princípios constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal. Por todo o exposto, espero o autor à tramitação regimental e apoio dos nobres colegas na aprovação do projeto de lei que atende aos pressupostos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Câmara Municipal de Parangatu, aos 16 dias do mês de abril de 2021. O projeto vai ser encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Educação, Saúde e Cultura, Desporto e Lazer. Passar a zona do vereador Criuzzi, projeto de lei legislativa número 29 de 21. Projeto de lei número 29, barra 2021, que dispõe sobre a inclusão do grupo prioritário de imunização contra coronavírus, contra o Covid-19, de grupos caracterizados como de risco para agravamento e óbito pela Covid-19, não contemplados pelo atual plano de vacinação, bem como institui sistema de transparência e rastreamento das doses de vacinas de combate ao coronavírus recebida pelo município e identificação da população vacinada como forma de controle das doses utilizadas e dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários e das outras providências. Projeto de propositura dos vereadores Cleocir Rodrigues Santos e Cristian Chagas, projeto que será encaminhado à sala de comissões. Voltarão, então, ao plenário para ser discutido e votado. Projeto vai ser encaminhado à comissão de Constituição, Justiça, Redação, Educação, Saúde, Cultura, Desporto e Lazer. Passar para o vereador Cleocir, projeto de lei legislativa número 30 de 21. Escritura é justificativa? Pois é, escritura é justificativa? É. Não, tá bom. Eu só vou ler ele aqui, aí depois... Projeto de lei número 30, barra 2021, de... Projeto de lei legislativa número 30, barra 2021, que institui a lei de infância sem pornografia no município de Porangatô. Projeto de lei de propositura do vereador José Huelto de Moura Durão, vereador do Podemos, que também será encaminhado à sala de comissão, voltará para cá para discussão e votação. Projeto vai ser encaminhado à comissão de Constituição, Justiça, Redação, Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Assistência Social. Passar para o vereador Cleocir, projeto de lei executivo número 15, 2021. Projeto de lei número 15, barra 2021, Porangatô, 8 de março de 2021, que autoriza a Fazenda Pública Municipal a conciliar, transigir e celebrar acordos em processos administrativos ou judiciais. Projeto que já foi votado, já foi votado a primeira votação, volta aqui hoje para a segunda votação. E a comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator o vereador Cleocir Rodrigues Santos, o relatório, a proposição em tela, até a iniciativa do Poder Executivo, pessoa legalmente competente para iniciá-la, está lavrado de acordo com a redação da língua portuguesa, foi designado a subscritor para fazer relatório nos termos do artigo 25 da resolução número 9, barra 1985, legislação posterior, onde passa a analisar o projeto de lei executivo número 15, barra 2021. A comissão de Constituição, Justiça e Redação estiveram reunidos analisando a proposição em pauta, em obediência ao regimento interno dessa casa, foi designado como relator o vereador mencionado, que deu seu parecer pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica e legislativa, onde opinou conclusivamente quanto aos aspectos legais constitucionais da proposição. Finalizando esse relator, pela admissibilidade na aprovação do projeto de lei número 15, barra 2021, voto pela admissibilidade e sugiro aos demais pares que votem neste sentido. Sala das Comissões Permanentes, vereador Joaquim de Barros Garçom, aos seis dias do mês de abril de 2021, Cleocinho Rodrigues dos Santos, presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação e relator do projeto. Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, teve como relator o vereador Edmilson Domingos de Andrade, que também votou conforme o relatório do relator da Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei executiva em discussão. Esse projeto é um projeto de grande importância para o município, onde delega o poder de ele negociar tanto com seus credores, quanto com quem tem a receber. Só empenhado, esse ano, o município tem R$ 297 mil de precatório para ser pago esse ano. Nesse aí já não tem mais, nem desoutro, nem choro e nem vela. Tem que pagar. Talvez com a lei dessa aqui, né, tinha se negociado e pagado R$ 200 mil, R$ 150 mil. Precatório, esse que vem rolando aí, 10 anos, 20 anos, eu vi um de R$ 1.980, de R$ 220 mil, de R$ 1.980. Onde a Prefeitura fez um acordo para pagar ali em 10 pagamentos, né? Então, de R$ 1.980. Talvez se tivesse uma lei dessa aqui, favorecia muito o município. No dia que esse projeto foi apresentado, o novo vereador Cristian até argumentou em relação a favorecimento político. Eu procurei saber. Ele é o cidadão que queira fazer o acordo. Ele vai ser feito em termos de protocolo. Protocolo 1 vai ser chamado primeiro para o acordo, protocolo décimo, décimo, entendeu? Então, é uma coisa bacana para o município. E o que o município tem para receber também, né? O cidadão que tem alguma coisa para pagar, que ele fazer um acordo, o município veja que é viável, que não gere prejuízo ao município, ele pode fazer isso aí também. Em votação. Projeto de lei aprovado em segunda apreciação. Passado no vereador Cleocie, Projeto de lei, número 1921, emenda aditiva número 1 de 21. Projeto de lei número 19 barra 2021, é uma emenda aditiva número 01 barra 2021, que adiciona o parágrafo primeiro do artigo 5 do projeto de lei número 19 barra 2021. Parágrafo primeiro, o município indicará um servidor da Secretaria Municipal de Regulação e Controle para acompanhar o cumprimento das determinações a que se refere o capto do presente artigo. Comissões permanentes, vereador Joaquim de Barros Garção, aos três dias do mês de abril de 2021, Emivaldo Pereira de Oliveira, vereador e autor da emenda aditiva no projeto 19 barra 2021. Emenda aditiva em discussão. Em votação. Emenda aprovada por unanimidade. Em primeira apreciação. Emenda aprovada por unanimidade. Essa só é uma apreciação. Passaram o vereador Cleocinho, projeto de lei executivo número 21 de 21, emenda modificativa 01 de 21. Aquele emenda ali foi como relator da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, né? O aí não fala não, né? Pois é, não falou não. Mas eu acho que, acho que não, é certeza que é da... É duas. É duas. A outra tá aqui. É do Kleber. Projeto de lei executivo número 21 barra 2021, emenda modificativa número 01 barra 2021, que modifica o artigo 1º do referido projeto de lei, onde se lê artigo 1º percentual de 20%. A emenda modificativa lê-se artigo 1º percentual de 15%. Isso é uma emenda aditiva do vereador Cleber Ferreira e Valtão Roberto Glória, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. Só uma correção, por favor. Emenda modificativa. Emenda modificativa em discussão. Em votação. Emenda aprovada por unanimidade. Passar as mãos do vereador Cleuci, projeto de lei legislativa no 17 de 21. Emenda modificativa. Projeto de lei legislativa número 17 barra 2021, de 16 de março de 2021, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade pública do município de Porangatô. Projeto de lei que já foi, já teve a primeira votação e vem agora para a segunda votação. Comissão de Constituição de Justiça e Redação, relator Geraldo Ribeiro. Relatório à proposição em tela, tem iniciativa do Poder Legislativo, o pessoal legalmente competente para iniciar, está lavado de acordo com a redação da língua portuguesa, foi designado e subscritor para fazer relatório nos termos do artigo 25, resolução número 9, barra 1985, legislação posterior, onde passa a analisar o projeto de lei legislativa número 17, barra 2021. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação estiveram reunidas analisando a proposição em pauta. Em obediência ao regimento interno dessa casa, foi designado como relator vereador mencionado, que deu seu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, onde opinou conclusivamente quanto aos aspectos legais constitucional da proposição. Finalizando este relator pela admissibilidade, na aprovação do projeto de lei legislativa, número 17, barra 2021. Voto pela admissibilidade, sugiro aos demais pares que votem neste sentido. Sala das Comissões Permanentes, vereador Joaquim de Barros do Garação, aos seis dias do mês de abril de 2021, Geraldo Ribeiro, vereador e relator do projeto. Projeto de lei em discussão. Em votação. Projeto de lei aprovado. Segundo apreciação. Passar as mãos do vereador Cleuci. Projeto de lei número 23, de 21. Mas eu perdi a sequência aqui. Projeto de lei número 23, barra 2021, autor vereador Emivaldo do Santana, que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Porangatú e da outras providências. Projeto também teve como relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Cristian Chagas Ribeiro. Relatório. A proposição em tela tem a iniciativa do vereador Emivaldo do Santana, pessoal legalmente competente para iniciar, ela está lavada de acordo com a redação da língua portuguesa. Foi designado este subscritor para fazer o relatório nos termos do artigo 25 da resolução, número 9, barra 1985, e legislação posterior, onde passa a analisar o projeto de lei legislativa, número 23, barra 2021. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação estiveram reunidos analisando a proposição em pauta. Em obediência ao regimento interno desta casa, foi designado como relator vereador acima mencionado, que deu seu parecer pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica e legislativa, onde opinou conclusivamente quanto aos aspectos legais constitucionais da proposição. Finalizando este relator pela admissibilidade na aprovação do projeto de lei, número 23, barra 2021, voto pela admissibilidade e sugiro aos demais pares que votem neste sentido. Sala das Comissões Permanente, vereador Joaquim de Barrigação, aos três dias do mês de abril de 2021, Cristian Chagas Ribeiro, vereador relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, teve como relator o vereador Edmilson Domingos de Andrade, que fez seu relatório favorável ou de acordo com o relator da Comissão, Constituição e Justiça e Redação, vereador Cristian Chagas. Projeto de Lei nº 23, em discussão. Em votação. Projeto de Lei aprovado em primeira apreciação. Passado no vereador Cleocir, requerimento de indicação número 12 de 21. Requerimento de indicação número 12, barra de 2021. O vereador Geraldo Ribeiro, que o presidente subscreve no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais do artigo 81 do regimento interno desta casa, requer mesmo a diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente à prefeita municipal, solicitando a pavimentação asfáltica do setor Jardim Brasília e das seguintes avenidas. Parte da Avenida Goiás, parte da Avenida Florianópolis e parte da Avenida Montonópolis. E das ruas Anápolis, Aracaju, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Macapá, Recife, São José do Rio Preto, Piauí, São Paulo, Porto Alegre, Ceará, Paragominas, Espírito Santo, Porto Velho, São Luís, Guarapari, Campo Sales, João Pessoa, Belém, Maceió e Amapá. Isso, todos são ruas do setor Jardim Brasília. Justificativa? Justifica-se o presente requerimento com a pavimentação dessas ruas e avenidas. Irá trazer maior comodidade aos moradores daquele setor. Com esta pavimentação, irá também deixar aquele setor com quase 100% de suas ruas e avenidas pavimentadas. Neste termo, pede a aprovação do gabinete do vereador Geraldo Ribeiro, da Câmara Municipal de Parangatu, Estado de Goiás, aos sete dias do mês de janeiro de 2021. Geraldo Ribeiro, vereador do PSC. Requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passado, mano do vereador Cleocir, requerimento de indicação número 65 de 21. Requerimento de indicação número 65, barra 2021. O vereador Carlos Augusto dos Santos Pereira, que o presente subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais, artigo 81 do regimento interno desta Casa, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente à prefeita municipal, solicitando a construção de faixa asfáltica ou de concreto nas ruas de bloco de paralepípedos nos endereços abaixo. Rua Goiás, centro, travessia entre a Prefeitura e o Sicredi. Rua Coronel Antônio Martins, centro, travessia entre a Prefeitura e o PSF, doutora Dorila Antigua Zego. Rua 7, centro, travessia entre o Banco do Brasil e o Bradesco. Rua 6, centro, travessia entre a construção do Sicobi e a loja Morenta. Rua 5, centro, travessia entre a farmácia, terra e loja Pele Morena. Justificativa, a implantação dessas faixas asfálticas ou de concreto, ligando de um lado a outro da rua, é de grande importância para a ajuda da locomoção de pessoas portadoras de deficiências, cadeirantes e pedestres. Tendo em vista que essas ruas foram construídas com pedras e paralepípedos, isso será de grande valia, principalmente para os cadeirantes, que ao atravessar mesmo, as rodas de cadeira ficam presas nas pedras. E muitas pessoas, principalmente os idosos, ao atravessar acabam tropeçando, correndo o risco de acidentarem. Peço deferimento. Gabinete do vereador Carlos Augusto de Santos Pereira, da Câmara Municipal de Porangatú, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021. Carlos Augusto Santos Pereira, vereador do Solidariedade. Requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passado, vereador Cleuci, requerimento de indicação número 77, 21. Requerimento de indicação número 77, barra 2021. O vereador José Huerto de Moura Durão, que o presidente subscreve, nos das atribuições que eles são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais do artigo 81 do regimento interno desta casa, requer ao Poder Executivo Municipal que seja feito faixas elevadas para pedestres e sinalização adequada na Avenida Brasília, quadra 1, lote 10, número 309, farmácia, pague menos, em frente ao Rodoshop, e na Avenida Federal, quadra 6, lote 5, lotérica Porangatú, em frente ao Rodoshop. Justificativa, faz-se justo e necessário a implantação das referidas faixas elevadas para pedestres e sinalização adequada, devido à dificuldade e aos usuários que necessitam atravessar as referidas avenidas, pois o tráfego de veículos nos horários de pique é intenso e de muitos motoristas e motociclistas que trafegam em alta velocidade, colocando em risco a segurança e a vida dos munícipes em um todo. Neste termo, pede e espera a aprovação. O gabinete do vereador Durão, da Câmara Municipal de Porangatú, Estado de Goiás, aos sete dias do mês de abril de 2021. José Eduardo de Moura Durão, vereador do Podemos. Requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passados, vamos ao vereador Cleuci. Requerimento de indicação número 82 de 21. Requerimento de indicação número 82, barra 2021. O vereador Christian Chagos, que o presidente subscreve no uso das atribuições que são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais do artigo 81 do regimento interno desta casa, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente à prefeita municipal, que seja feita a seguinte solicitação, a execução de mutirão de limpeza, como serviço de carpina, roçagem, retirada de entulhos, manutenção de iluminação pública, através da reposição de lâmpadas, varrição e limpeza das ruas do residencial Aldeia do Vale, localizada no setor Nossa Senhora da Piedade, Câmara Municipal de Porangatú. Goiás, em 9 de abril de 2021, Christian Chagos Ribeiro, vereador do PSDB. Justificativa. Os moradores desse residencial alegam constantemente a falta desses cuidados por parte do poder público. Em razão da falta de serviços, são grandes os transtornos para os moradores locais, como a falta de iluminação pública tem provocado a insegurança de todos, além do acúmulo de entulhos, visto que a falta de roçagem tem atraído vários animais personhentos, colocando em risco a vida de crianças, bem como de toda a comunidade. E essa manutenção é um compromisso da gestão em garantir qualidade de vida aos nossos munícipes. Nesse termo, pede e espera a aprovação, Câmara Municipal de Porangatú, Goiás, aos 9 dias de abril de 2021, Christian Chagos Ribeiro, vereador do PSDB. Requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passar a zona do vereador Pelsi, projeto de requerimento de indicação número 84 e 21. Requerimento de indicação número 84, barra 2021, requer ao excelentíssimo senhor senador Luiz do Carmo a disponibilidade de indicação de recursos através de emenda parlamentar para que faça gestão junto ao governo federal a liberação de recursos para a construção de unidades habitacionais do programa Casa Verde Amarela para o município de Porangatú, Goiás. Senhor presidente, o vereador que subscreve em atenção ao regimento interno da Câmara Municipal de Porangatú, Goiás, vem requerir a vossa excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação em plenário após aprovação seja encaminhada ao senhor senador Luiz do Carmo para que analise e acolha a solicitação supra, justificativa. A propositura tem como finalidade buscar junto ao Senado Federal representado pelo ilustre Luiz do Carmo a disponibilidade de recursos através de emenda parlamentar para que haja liberação de recursos para a construção de casas populares do programa Casa Verde Amarela. O programa Acumulações Habitacionais do Governo Federal para ampliar moradias e atender as necessidades habitacionais da população. A Casa Verde Amarela promoverá o desenvolvimento institucional de forma competente no setor de habitação e estimular a modernização e a inovação tecnológica, além de buscar combater o déficit habitacional do município de Porangatu, Goiás. Este programa foi lançado em agosto de 2020 sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional. O programa reúne ações habitacionais federais para ampliar o estoque de moradias e atender às demandas dos brasileiros, conforme afirmou o secretário nacional de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo Santos, no lançamento do programa. Com este programa, ampliaremos o atendimento às famílias mais necessitadas e o sonho da habitação da casa própria. Para transformar o cenário de habitação do município, é preciso que o programa Casa Verde Amarela haja na forma de ampliação dos imóveis. A proposta é incluir a construção de telhado, quarto, banheiro, piso, instalações elétricas ou hidráulicas, mas também a instalação de equipamentos de aquecimento solar ou de eficiência energética. As obras serão bancadas pelo Fundo de Desenvolvimento Social. Diante do exposto, se faz necessário o atendimento da matéria com celeridade que o caso requer. Por se tratar, celeridade que o caso requer, por se tratar de assuntos de grande anseio social. Essa é a justificativa, senhor presidente. Gabinete do vereador Cleuci Rodrigo dos Santos, aos oito dias do mês de abril de 2021, Cleuci Rodrigo dos Santos, vereador do Podemos. Requerimento em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Esse é um requerimento que, na semana passada, eu apresentei, um requerimento de indicação dessa natureza, que será encaminhado ao gabinete do deputado federal José Nelto. E hoje nós estamos aqui direcionando um outro requerimento da mesma natureza, que será encaminhado ao senador Luiz do Carmo, pleiteando esse recurso ou projeto aqui em nosso município, para que venha atender a demanda dos moradores, das famílias, que hoje necessitam de uma habitação. E nós temos aqui hoje a oportunidade de contemplar essas pessoas, ou contemplar o nosso município com esse benefício, através desse programa que foi lançado em agosto do ano passado. com o dado-se o nome, projeto Casa Verde Amarela do Governo Federal. Essa é a minha justificativa, senhor presidente. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passado no vereador Couto Cri, requerimento de indicação número 85 de 21. Requerimento de indicação número 85, barra 2021. O vereador Edmilson Domingos de Andrade, que o presidente subscreve no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais do artigo 81, do regimento interno desta Casa, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente ao Poder Executivo, solicitando que seja encaminhado para a Câmara Municipal um projeto de lei de doação do prédio da antiga cadeia pública municipal para a Academia Porangatuense de Artes e Letras, a PALE, com as seguintes condições. Será a responsabilidade da PALE a recuperação do prédio, bem como a sua conservação. A obra de recuperação do prédio tem que ser finalizada no prazo máximo de dois anos. Caso isso não ocorra, o prédio da antiga cadeia volta a ser propriedade do município e não poderá ser vendido, em hipóteses alguma, por ser um patrimônio histórico do município de Porangatu. Justificativa. O presente requerimento justifica-se pelo fato do prédio da antiga cadeia pública municipal estar abandonado e a doação da PALE para a PALE, com as seguintes condições anteriormente descritas, dará ao prédio uma finalidade de uma função, sendo um local de grande importância histórica para o município de Porangatu. Segue em anexo cópias de leis. Lei nº 590, barra 84, de 18 de abril de 1984, onde declara patrimônio histórico do município de Porangatu, a cidade velha ou descoberta, onde está situado o prédio da antiga cadeia. Leis onde fica declarado a utilidade pública municipal e estadual da Academia Porangatuense de Artes e Letras, neste termo, pede-se pela aprovação do gabinete do vereador Edmilson Domingos de Andrade, da Câmara Municipal de Porangatu, a cidade de Goiás, aos 12 dias do mês de abril de 2021, Domingos Edmilson Domingos de Andrade, vereador do DEM. Requerimento em discussão. Fala, senhor presidente. Fala, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, quero comentar nosso ex-prefeito, Capitão Pires, os demais aqui presentes. Esse requerimento, presidente, senhores vereadores, a gente troca uma ideia com o presidente da Apale, mas alguns membros, e a gente discutindo sobre uma necessidade da Apale ter uma sede própria. E, haja visto que aquele prédio da cadeia velha, todos aqui sabem, que é patrimônio histórico. E o município, de todas as gestões que passaram, já tentaram buscar recursos justamente com a Secretaria de Cultura para fazer a restauração. E a gente sabe que existe, mas é difícil conseguir esse recurso. E a gente achou por bem fazer esse requerimento para que o Poder Executivo enviasse o projeto para fazer a doação para a Apale. E, igual foi lido aí, vai ter as cláusulas para que a Apale acima toda a responsabilidade, tenha um prazo determinado para a conclusão da reforma. e também não poderá ser vendido. E algumas pessoas ali do que esse setor já procurou, capaz que às vezes até algum de vocês, que aquele prédio ali, cada dia que passa, ele vai ficando, correndo risco de cair. E a gente sabe que, realmente, se não tiver um recurso para restaurar, não fica barato e fica até feio aquela construção ali naquele setor. Então, a gente sabe que, realmente, precisa ser feita alguma coisa e a gente já achou esse meio. Então, o presidente, juntamente com alguns membros, achou interessante e a gente fez esse requerimento. Eu acredito que a nossa prefeita, juntamente com o nosso vice-prefeito aí, e toda a parte jurídica, vá olhar com bons olhos para que, realmente, aquele prédio seja restaurado. Que quem é morador aqui nessa cidade, igual eu, fui nascido e criado aqui, vi aquela cadeia funcionando, fiz visitas lá. Então, assim, a gente precisa ser olhado, os prédios antigos aqui, para que, realmente, a cultura da nossa cidade seja um pouco reconhecida e valorizada. Para que não deixe ficar no esquecimento e ali a gente vê uma forma mais rápida para que aquele prédio seja restaurado. Então, peço aqui aos senhores vereadores que aprovam esse requerimento. e, em seguida, quando vier o projeto, para a gente ser discutido e avaliado, para que, realmente, seja feita uma coisa com muita responsabilidade, transparência. E, com certeza, a Pali vai assumir aquilo ali. E nós vamos ter orgulho de ter um prédio restaurado, com toda aquela origem, para não mudar nada. A gente sabe as leis que têm que ser cumpridas. E eu espero que esses vereadores aqui vão avaliar o projeto quando chegar. E a gente vai ser agraciado de fazer a inauguração, no momento certo, daquela restauração, que, com certeza, a população de Porangatu, as pessoas mais antigas e as pessoas jovens aí também vai ter o prazer de nós ter um prédio restaurado. Com certeza vai ser muito importante para a cultura de Porangatu. Obrigado, seus vereadores. Requerimento é um pedido que a gente faz para o Executivo. Muitas vezes é atendido, a maioria das vezes não. Eu sugeria nesse requerimento que o novo vereador até colocasse doação ou concessão, que eu tenho quase certeza que o patrimônio histórico, o patrimônio tombado, não pode ser doado. Então, para já não haver uma certa dúvida lá, colocava as duas opções, de doação ou de concessão por um período que vai ser determinado em lei. E lá na lei original, onde fala que foi determinado patrimônio público, já fala em manter as suas características originais. só para ter essas duas opções. Só para esclarecer, é claro que vai chegar o projeto aqui, tudo na íntegra. A gente fez um estudo na lei, foi na época até que o senhor João Gonçalves era prefeito, a gente não viu, juntamente com o jurídico, nenhuma cláusula que impedisse. Mas a gente sabe que realmente tem que ser avaliado, se realmente tiver alguma coisa que impeça, que a gente pode ter essa outra opção. Mas, até enquanto, então, a gente não viu nenhuma cláusula que impedisse essa doação. Mas acho que tem que ser realmente os três vereadores empenhados para nós fazermos uma coisa bem, realmente com responsabilidade, a transparência, porque fica uma coisa que a população vai entender a necessidade e nós aqui vamos fazer também se é viável ou não, para que não traga um desgaste para a gente. Então, acho que isso aí realmente vai ser discutido aqui, eu tenho certeza que nós vamos fazer da forma mais transparente e com responsabilidade. Obrigado, ex-presidente. Na lei de 84, ela só determina a área que é de patrimônio. Eu falo que a lei, depois que se transforma em patrimônio, talvez ela não pode ser doada. Eu também não tenho certeza não, mas é bem provável que não. Em votação, requerimento aprovado por unanimidade. Passado, não, vereador Criuzzi, requerimento de indicação número 8721. Requerimento de indicação número 8721. O vereador Clébio Ferreira e Gildemar Moraes Fusquinha, que o presidente subscreve o uso das atribuições que são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais, artigo 81 do regimento interno desta casa, requer a mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente à prefeita municipal, solicitando 50 cestas básicas da Secretaria de Assistência Social para atender, em parte, famílias dos estudantes da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porangatu. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento como forma de proporcionar segurança, alimentar os referidos alunos que, na sua maioria, estão enfrentando dificuldade nos dias atuais da pandemia, pois muitos dos mantenedores das suas residências perderam suas rendas e os benefícios que, ora, os mesmos recebem, grande parte ficam nas compras de remédios para manutenção do cuidado à sua saúde. Diante do relato da diretora Renata Gonçalves Aguiar, que acompanha de perto a realidade dessas famílias, é que nos sensibilizamos e pedimos que a Secretaria de Assistência Social se compadeça juntamente com os novos vereadores para que tal ação possa minimizar um pouco o sofrimento e a angústia de muitas famílias neste momento tão difícil. Sendo assim, pedimos a aprovação deste requerimento e a execução por parte do Poder Executivo. Neste termo, pede e espera a aprovação. Gabinete dos vereadores Cleve Ferreira e Gidemar, Moraes, da Câmara Municipal de Parangatu, Estado de Goiás, aos 16 dias do mês de abril de 2021. Requerimento em discussão. Graças a Deus, presidente. Boa noite a todas as pessoas que estão no plenário, o vice-prefeito Capitão Pires, Rodrigo Furião, todas as pessoas que nos acompanham através do sistema de comunicação dessa casa. O ex-presidente de requerimento, ele tem, inclusive, a intenção de amparar as famílias que estão sofrendo com fome. Já disse algumas vezes nesse plenário que muitas das pessoas nas nossas cidades estão passando dificuldades e não tendo alimentos na mesa. E fomos procurados, então, para conhecer essa realidade e somos sabedores de algumas famílias que passam por essa dificuldade as famílias de alunos ali da APAI. Nós estamos solicitando, através desse requerimento, essa doação da assistente social para que possa atender essas famílias. Eu sei que requerimento de indicação, muitas vezes, ele não é atendido pelo poder público, pelo poder executivo. Nós já estamos mais de 100 dias legislando e alguns requerimentos já foram solicitados e, infelizmente, nenhum foram, da minha autoria, nenhum foram atendidos. Mas eu quero aqui pedir à prefeita, à secretária de assistência social, que ela seja humana nessa questão, uma questão primordial, uma questão de saúde e uma questão de fome, que possa ter a sensibilidade de olhar para essas famílias que, ora, necessitam do amparo do poder público, do amparo dessa casa, do amparo da sociedade. Nós, como cidadão paraguantoense, eu, o vereador Gil de Mar, nós estamos juntamente com alguns amigos e vamos repassar, sim, fazer a nossa parte de doar algumas cestas para aquela instituição, mas nós rogamos aqui ao poder público municipal, à prefeitura, à prefeita e à secretária de assistência social que nos atenda, pelo menos nesse requerimento, tendo em vista que os outros até hoje nunca foram atendidos. Mas que esse seja, não pela razão, mas pelo coração, para se compadecer das famílias que estão realmente precisando, nesse momento, do amparo do poder público, do nosso amparo, dessa casa de leis. E é isso que eu peço, Sr. Presidente, que os nobres vereadores também nos ajudem, aprovando esse projeto de, esse requerimento de indicação, para que nós possamos mimilizar o sofrimento dessas famílias. Quero cumprimentar os nobres colegas, na pessoa do meu presidente, Clodoaldo Santinello, cumprimentar o capitão Pires, amigo de caserna, Rodrigo Fulião, todos funcionários dessa casa de leis, na pessoa do Más Bacaba, e dizer aos nobres vereadores que tivemos na PAI, semana passada, e o vereador Kleber, e fomos conhecer um pouco da realidade da PAI. Hoje a PAI se encontra com 101 alunos. Vocês sabiam, Srs. Vereadores, esses 101 alunos, 30% recebe o benefício do governo, seja ele auxílio, doença, aposentadoria, só 30%. Se visitar a casa desses alunos, se encontra-se numa média de 5 a 6 famílias, 5 a 6 pessoas por família. Então, como o vereador Kleber disse, eu estou fazendo um apelo para assistência social. Aquele dia eu falei aqui na tribuna, que a assistência social tinha mais de 800 mil reais em caixa, uma semana depois teve a prestação de conta, e para minha surpresa e gratidão foi aqui na Câmara, onde realmente foi comprovado que existe esse dinheiro em caixa, que trouxeram uma mulher, não sei de onde, Goiânia, para fazer esclarecimento, a mulher cobrou de vereadores para fazer requerimento para assistência social. Então, fizemos um em conjunto. Espero que sejamos atendidos. E quero convidar também os novos colegas para fazer uma visita à PAI, para conhecer não só a PAI, as pessoas mais carentes do nosso município. porque eu acho que está na hora da assistência social começar a mostrar serviço na parte humanitária. Acho que, segundo o que eles falaram aqui, era questão de licitação. Acho que a empresa que ganhou é de fora, não sei, mas já são 100 dias, né? Um forte abraço do vereador Fusquinha. Tem votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passado ao vereador Cleuci, requerimento de indicação número 88 de 21. Requerimento de indicação número 88, barra 2021. O vereador Gildemar Moraes Silva Fusquinha, que o presente subscreve no uso das atribuições que eles são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais do artigo 81 do regimento interno dessa casa, requer a mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado o expediente à prefeita municipal, solicitando a implantação de redutores de velocidade na Avenida Marechal Teodoro da Fonseca, sentido a Praça da Matriz, ao lado do artigo Raul Belém, sentou Nossa Senhora da Piedade. Justificativa. A justificativa do requerimento é que os veículos não estão respeitando o limite de velocidade da via com a implantação dos redutores de velocidade antes do cruzamento da Avenida Marechal Teodoro da Fonseca, esquina com a Praça da Matriz. Será evitado inúmeros acidentes que atualmente vem acontecendo. Nesse termo, pede e espera a aprovação o gabinete do vereador Gildemar de Moraes Silva Fusquinha, da Câmara Municipal de Porangatú, Estado de Goiás, aos 16 dias do mês de abril de 2021, Gildemar Moraes, vereador do PSDB. Requerimento em discussão. A parte, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esse requerimento, ali no meu setor, onde eu fui criado, ali na Praça Velha, principalmente, já que tem velório ali no Memorial Parques Aliança, e, quando tem o cruzamento ali, para entrar para a Praça da Matriz Velha, da mesma velocidade que eles saem lá de cemitério, eles entram na praça, sendo a preferência de quem está fazendo o contorno na praça. Peço a compreensão dos colegas para a aprovação desse requerimento. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Catão Pires, você quer dar uma palavrinha aí? Pelo expediente, tranquilo. Pedir aos senhores presidentes de comissões que façam as suas convocações para amanhã, às 9 horas. Membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, convocados a estarem na sala de comissão amanhã, às 9 horas da manhã. Membros da Comissão de Finança, Orçamento, Fiscalização e Controle, convocados para amanhã, às 9 horas, na sala de comissões. Membros da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Desporto e Lazer, amanhã, às 9 horas, na sala de comissões. Membros da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Habitação, Patrimônio, Fiscalização de Obras Públicas e Postura, amanhã, às 9 horas, na sala de comissões. Esgotadas as matérias da hora do dia, declaro encerrado a presente sessão ordinária. Convoque os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 26 de abril, de 21 às 18 horas. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso beijo. Legenda Adriana Zanotto, no céu, santificado seja o vosso nome. Amém.